Breu, que breu que você gosta, que você usa? Também é o mesmo desde... Não, eu mudei faz pouco tempo, pouco tempo, assim, uns 5 anos atrás, eu mudei para o André, Andréabang, eu uso o Andréabang. E antes você usava? E uso aquele que é menor, aquele que acaba mais rápido. É que parece que tem um grandão, e aí tem uma metade que dizem, então, é a famosa história, dizem que o breu seca, então você tem que comprar aquele pequenininho, porque ele vai mais rápido, você compra o... Pode ser só marketing para poder vender mais breu, mas é tudo bem. Mas eu gosto do Andréabang, ele gruda bastante, ele é bem legal. E faz muito pó, não? Não, não faz muito. E antes você usava qual? Ih, qualquer um pirastro aí. Pirastro? É, o pirastro faz mais pó, faz, é daquele preto, né? Aquela caixinha branca, eu usava aquele. Isso, é. É, aquele faz um pó, elas, cara, é. Esse não faz tanto, e engraçado que um amigo da orquestra pediu para experimentar, ele olhou assim, que breu é esse, cara, que você está usando? Ah, usa. Ele falou, não, vem cá. Aí pegou meu arco e passou, o André falou, toca. Aí eu toquei, nossa, cara. Era outra coisa, outra coisa. Pirastro dá até a impressão, às vezes, que suja o som, né? Exato. Você tem que ficar... É, e o Andréabang, realmente eu gostei bastante. Tem outros aí, muito bons, já me ofereceram, mas ainda não experimentei, mas... Mas, é aquela coisa, não faz uma diferença no resultado, né? Não. Parem de perder tempo em ficar na internet vendo que breu que o Davi Gratton usa, pulando, assim, só toca, né? Exato. Exato. E aí E aí Obrigado.